De nada é isso. Tudo. ...deputados, que façam o registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ato a ser lida por tratado da primeira reunião dessa comissão na sessão legislativa. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa recebendo o seguinte correspondência. O ofício da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 666-2023, publicado no DL de 2 de nove de 2023. O ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 1230-2023, publicado no DL de 17 de nove de 2023. O ofício do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, prestando informações e requerimento ao número 1990-2023. O ofício da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 2345-2023. O ofício da Contraloria Geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento 2345-2023. O ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas ao requerimento 298-2023. O ofício do Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 2941-2023. O ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 2921-2023. O ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 3023. O ofício da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 3022-2023. Oficio da Secretaria de Estado de Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 4.228 de 23. Oficio da Advocacia Geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento 4.228 de 23. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 4.228 de 23. Oficio da Secretaria de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 4.228 de 23. Oficio da Secretaria de Estado de Informações de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento 4.228 de 23. Oficio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento 4.274 de 23. Oficio da Contraloridade Geral do Estado, prestando informações relativas ao requerimento 4.237 de 23. Oficio do Ministério da Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento 5.159 de 23. Oficio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao requerimento 5.166 de 23. Oficio do Instituto de Previdência Servidores de Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 5.166 de 23. A presidência acusa o requerimento das seguintes proposições de segundo turno da carta que foi designada como relatores deputados mencionados. Projeto de lei 3.712, deputada Beatriz Serqueira, 8.535, deputado Leonidio Bolsas, 250 e 292, deputado Rodrigo Lopes, 897 de 2023, deputado Sargento Rodrigo, e 1.732, 23, Leonidio Bolsas. Passa a primeira fase da hora do dia e compreende a discussão e votação de aparecer sobre posições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento do deputado Beatriz Serqueira, a retirada de pau de todos os projetos da primeira fase no termo do artigo 131, parágrafo primeiro, conforme o artigo 132 do regime. Em votação e requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passa a presidência para o nosso presidente, Leonidio Bolsas. A sessão está suspensa por três minutos. A mesa requerimento assinado pela deputada Beatriz Serqueira para que seja retirada de pauta o requerimento 5211-2023, nos termos do artigo 131, parágrafo primeiro, combinado com o artigo 32, inciso terceiro do regimento interno. Senhores deputados e deputadas, que aprovam o requerimento, e permaneçam como se encontram. Aprovado. Qual que é esse? Esse é qual? Esse é o do ator. Ah, está. E os outros nós só vamos receber, não é? Eu não vou ler, não, eu só... É. Passamos a terceira fase da hora do dia, cumprindo o recebimento e a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa e o requerimento assinado pelos deputados Luizinho, deputado Elohana, deputado João Magalhães, deputado professor Cleiton, deputado Leleco Pimentel, deputado delegado Cristiano Xavier e deputado Rodrigo Lopes. Os deputados e deputados, que esse subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º, do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater os problemas enfrentados pelas empresas credenciadas de vestoria, essa vez, após vigorar o decreto 48.703, de 2023, e portaria 7.290, de 2023, em 14 de dezembro de 2023, como falta de transparência integral do serviço de vistoria, distribuição equitativa das demandas, liberação das vistorias móveis e autonomia do agendamento Agenda Minas. Sala das Comissões, 30 de janeiro, foi quando foi apresentado eletronicamente o requerimento. Senhores deputados e deputadas, que aprovam o requerimento. Presidente, para encaminhar. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Eu espero a vossa excelência colocar em votação para encaminhar. Presidente, eu serei breve, mas eu disse aqui ao professor Cleito, disse à deputada Beatriz Serqueira, ao deputado Roberto Andrade, e ao deputado professor Luizinho, que eu previa, eu previ, o deputado professor Cleito também fez essa previsão, nós estamos aqui com uma das lideranças, a Natália, que estava também no mesmo dia lá na Comissão de Transporte e Obras Públicas, quando o projeto das ECVs lá passava. O lado da Natália, eu até compreendo a ansiedade dela, porque, como proprietária de um ECV, como uma pessoa responsável pelo orçamento familiar, e vendo o sofrimento de tantos outros, centenas de pessoas que abdicou, às vezes, de um cargo, de um cargo público, abdicou de uma outra atividade profissional e investiu de corpo e alma os seus poucos recursos para criar uma ECV. Só que o decreto, naquele momento, professor Cleito, ele deixava lacunas enormes. E eu me lembro, sentei com a minha assessora de processo legislativo, a doutora Laura, conversamos, chegamos a um consenso que deveria apresentar seis ou cinco emendas naquela época. Durante a Comissão de Transporte e Obras Públicas, quando o projeto lá tramitava, eu falei, olha, tem questões aqui que precisam ser deixadas na lei. E aí, Natália? Eu disse a você, disse aos colegas deputados que lá estavam, deputado professor Luizinho, o deputado Tiago Cota, presidindo, deputado Alencar, deputado Bechir, vários deputados que estavam mais à frente dessa questão, eu fiz o alerta. Eu cheguei até ouvindo o professor Luizinho dizer que o decreto era melhor que a lei. Aquilo me deixou, assim, de certa forma, até angustiado para poder falar, porque o legislador genuíno somos nós. E o decreto, eu disse aquele dia, professor Cleito, que é um ato solitário do governador ali, com o seu assistente imediato, seja um secretário, a secretária de planejamento, ou de governo, ou AGE, que simplesmente pode definir a vida de milhões de pessoas ou de milhares de pessoas da forma que ele bem entender. E que as emendas que eu havia feito naquele projeto eram exatamente para amarrar o texto, deputado Leonid, vossa excelência, que presidiu a CCJ também por muito tempo, para evitar que o governo, inclusive, pudesse beneficiar o amigo do rei, o amigo da corte, caso ele desejasse assim fazer, ou preteria os menores. Então, as emendas foram apresentadas naquele dia. E eu disse aqui no cafezinho, rodeado de inúmeros proprietários de SCVs, eu falei, olha, eu quero que vocês gravem, que eu estou vendo o deputado falar aqui que está resolvido com o governo. Que o secretário A, o secretário B confirmou que está garantido. E eu disse, não confie. Vamos amarrar no projeto de lei. Parece, professor Cleito, eu gravei aqui, fiz questão de gravar, e falei, olha, grave, guarde o vídeo, que lá na frente, lá na frente, nós vamos voltar a falar sobre o assunto. Eu só não imaginava que seria tão rápido. Porque as coisas que acontecem dentro da administração pública, nós que estamos lidando com ela há bastante tempo, eu tive quase 15 anos de polícia, e já 25 anos de mandato, então eu estou calejado com a administração pública. A administração pública é lenta, morosa, e ela muitas vezes é arbitrária com o juridicionado, seja ele servidor da própria administração, ou seja ele o cidadão que bate a porta da administração pública. é muito, muito cruel, porque a grande maioria das vezes, professor Cleito, quem está atrás do balcão de um setor da administração pública, seja ele na Câmara, seja ele no município, no Estado da União, prefere pegar o carimbo do não e bater, para ficar livre do problema, do que receber aquela demanda, quebrar a cabeça e solucionar. então nós enxergamos, professor Cleito, eu tomei conhecimento que vossa excelência também da mesma forma, também gravou vídeo, também chamou atenção, falou, olha, tem lacunas aqui que não pode ser o governo. Porque eu já passei, professor Luizinho, tanta raiva com o poder executivo, independente se era governo A, B ou C ou D. Eu não estou aqui trazendo debate ideológico, eu estou falando como é que funciona a administração pública. O cara que está do outro lado do executivo, muitas vezes, ele se sente no poder de bater um carimbo do não, assim, é muito, em algumas situações, má vontade do que olhar para a pessoa que bateu, às vezes um senhor de idade, de cabelos brancos, uma senhora que depende de uma solução do poder público. Infelizmente, assim funciona a nossa administração. E eu espero, professor Luizinho, que o requerimento, nós não iríamos votar projeto nenhum por decisão da maioria dos membros, depois nós compartilhamos aqui com o iluso presidente Leonidio, que também referendou o acordo que foi feito, retiramos todos os projetos da pauta, retiramos o outro requerimento, mas atendendo o apelo do professor Luizinho, atendendo o apelo da Natália, nós falamos, então, tudo bem, vamos votar esse requerimento, porque esse pessoal já sofreu demais. Mas eu quero aqui, Natália, novamente dizer a você, ao professor Luizinho, ao deputado Arte Bechim, ao deputado Alencar da Silveira junto, ao deputado Tiago Cota, são os deputados que eu mais lembro que estavam apressados, assodados, tipo assim, vota logo, vota logo, vota logo, tá bom. Porque vocês estavam no desespero e nós poderíamos simplesmente ter aprovado aquelas emendas. Uma hora dessas, vocês não estavam passando tanta angústia, tanta raiva. Raiva, angústia, porque o governo não cumpriu com o combinado. O governo não cumpriu com o combinado. Na hora de falar assim, tá apalavrado, deputado Doizinho, eu já passei duas circunstâncias, três circunstâncias com esse governo, assim, de, assim, de, assim, de você não imaginar. E eu levei isso lá aquele dia. Eu peguei a ata que cinco deputados federais, quatro estaduais, eu era um deles, passamos do dia 22 de fevereiro de 2019 a 22 de novembro de 2019, fazer interlocução política, intermediação política e conseguimos fazer um acordo. O secretário de planejamento de gestão assina o documento, o secretário de governo assina o documento, os chefes de polícia assinaram o documento, nove deputados, só sei que no total com o sindicato e associações nós tínhamos 31 assinaturas referendo. uma ata redigida pelo governo para um pagamento de três parcelas para fazer recomposição. O governo pagou uma, deu calor de duas. Foi a experiência mais dramática que eu tenho com ela até hoje. E até hoje os nossos servidores da segurança pública e agora, há sete anos sem reposição da inflação, as categorias de base, as graduações e cargos de base vêm passando agora dificuldade para sustentar suas famílias. E se tivesse feito, cumprido esse acordo, hoje estaria numa situação mais confortável. O governo descumpriu. O governo fez um acordo conosco, deputado Leonidio, aqui referendado pelo colega deputado Roberto Andrade, à época líder de governo, cujo líder do bloco era o deputado José Guilherme, em aprovar uma proposta de emenda constitucional, a PEC do deputado Eligrilo, PEC 53, tratava da polícia penal. Acordo tudo direitinho, suspende o plenário. Olha, não vamos votar o substitutivo 2, não. Vamos votar o substitutivo 1. Então, todo mundo vota não no 2. Todo mundo vota não no 2. Agora, todo mundo aprova o 1. Aí, lá, aprovamos. Não passou um ano, deputado Luizinho, o governo entrou com a ação direta constitucionalidade com aquilo que nós tínhamos acordado. Nós aprovamos uma proposta de emenda constitucional 111. O governo foi lá depois da liderança dele acordada aqui. Agora, pergunta se eles consultaram ele depois que entrar com a ação direta constitucionalidade. Não. Faz o acordo naquele momento. Assim foi também com outro projeto que trata da do sócio-educativo. Que agora nós estamos tentando encontrar uma solução. Agora, é com a costura do deputado João Magalhães, que já, inclusive, achou um texto consensual. Então, é a experiência de vida. É a experiência. Eu jamais deixaria o decreto substituir uma lei votada pelo Parlamento. Porque aqui nós somos várias cabeças pensando, de todas as correntes, de todas as origens, e quando a gente consegue chegar ao plenário em um acordo, nós já quebramos a cabeça, Leonidio. Nós já quebramos a cabeça, já insistimos e tal. Então, eu só espero que a audiência pública, que vocês estão pretendendo com ela, e certamente dependerá aqui da presidência dessa comissão para marcar a data, porque é o presidente que marca, que o governo venha aqui, explique, mas já traga a solução, já traga a solução, porque em Bromação, em Bromação nós já estamos cheios. E aqui, nessa comissão, olha aqui a responsabilidade, Luizinho, nós tiramos todos os projetos da pauta, projetos de deputados, vários deputados, tiramos o requerimento apenas para apreciar, porque entendemos que era um momento justo, eles continuam sofrendo, mas eu espero, Natália, que vocês tenham aprendido a lição. Quando a gente falar, eu não sou contra o governo, não sou contra o governo, eu não faço parte da oposição, meu partido está na base de apoio, em que pese eu ter uma posição independente, a minha posição é independente, e vai ser independente sempre, porque é essa independência que me dá autonomia de representar aqueles que eu represento e falar, criticar e cobrar ou de ajudar a aprovar aquilo que a gente precisa aprovar em nome do povo mineiro. Presidente, eu peço desculpa a você, desculpa, mais uma vez, a Vossa Excelência, peço desculpa aos colegas deputados e a deputada pela minha fala alongada, mas eu não poderia deixar de falar isso porque eu acompanhei isso, o professor Cleito acompanhou, o professor Cleito advertiu, o professor Cleito fez as emendas, também fez o alerta e infelizmente o governo Ruiu acorda mais uma vez. Desculpa, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Luizinho. Sargento Rodrigues, eu agradeço muito, assim, seu empenho, o senhor é um homem de plenário, de luta, esse plenário, nesse ano que eu estou aqui, vejo que é sua trincheira, mas, sargento, essa questão das ECVs é uma questão política, estritamente política, e política se resolve com a política. O acordo que nós fizemos com o governo era o acordo possível, não era o melhor, era o possível, nós não tínhamos opção. O que nós estamos discutindo aqui é porque a implementação, iniciou-se a implementação do processo randômico, da distribuição equitativa, também da vistoria móvel, isso tudo se iniciou, mas é claro que o governo faz a contragosto e faz a contagotas, é isso que nós estamos discutindo. Agora, se nós tivéssemos feito a lei, aprovado a lei, havia dois caminhos, a Bia até me lembrou que o governo poderia vetar, vetar os artigos que a gente incluísse na lei. Depois, ia fazer corpo mole do mesmo jeito, porque você pode, quantas leis nós temos aí, feitas em Minas Gerais e no Brasil, que, infelizmente, se não houver vontade política de resolver, não se resolve. Então, poderíamos ter a lei e também estarmos até em uma situação de mais dificuldade, porque se o governo adiasse a implantação da lei ou fizesse corpo mole, como está fazendo, por mais um ano, aí nós não teríamos o que mais lutar, porque todas as empresas teriam quebrados, todas as empresas que investiram não teriam mais condições de se manter e aí entregaria, como o senhor disse aqui, aos amigos do governador. No caso aqui, entregaria para o monopólio, uma única empresa tocaria as ECVs, substituiria, uma única empresa substituiria as 1.500 empresas de ECVs de Minas Gerais, que são bons empregos, empresas pequenas, familiares, quatro, cinco pessoas trabalhando, que é um emprego, o melhor emprego que nós temos, essas pequenas empresas. Inclusive, se uma quebrar, as outras, provavelmente, a possibilidade é muito pequena de todas quebrarem. Às vezes, quebra uma, quebra outra, mas as outras continuam. Quando você tem monopólio, se houver uma crise, quebram-se todas, como a gente já viu grandes empresas no Brasil quebrarem. Então, sergento, agora eu fico entusiasmado de ver que essa casa, pedindo aqui a retirada de todos os requerimentos dessa comissão, para ficar vigilante a um acordo que nós fizemos aqui na Assembleia. Isso é a política. Agora, deputado, nós todos aqui que ajudamos a construir esse acordo, nós vamos lutar dia e noite para que ele se cumpra, porque essa é a arte da política. O dia que a gente também desacreditar, pode ter tido, eu reconheço os descumprimentos dos acordos que houve por parte do governador Zema, com relação à Assembleia, especialmente à segurança, mas nós aqui dessa casa temos que continuar acreditando na política e política se faz com acordos políticos, com palavra. Eu, enquanto eu estiver aqui, enquanto for político, farei acordos, porque essa é a arte da política. A gente, quando tem bons políticos, não precisa escrever leis, precisam cumprir os acordos. Se o Zema não cumpre, nós aqui nessa casa vamos construir neste caminho. E se ele não cumpre, nós vamos lutar igual nós estamos lutando aqui. E agradeço, viu, Leonid, a Bia, Roberto, que está aqui, o sargento, Rodrigo, e também o Cleito, da gente estar aqui lutando pelas empresas, pelos empresários que estão aí. Volto a dizer, sargento, o senhor é um lutador da tribuna, mas nós não tínhamos outro caminho a percorrer a não ser construir esse acordo. Se tivéssemos feito a lei, o governo ou vetaria ou não cumpriria. Então, nós fizemos o acordo e vamos aqui lutar e gritar até a nossa voz ficar rouca. Mas que o Zema vai cumprir o acordo, vai. Senão, nós vamos lá para a porta do palácio dele e vamos ficar lá até ele cumprir. O senhor pode ter certeza, viu? Vai pagar a recomposição. Vai falar alguém? Eu gostaria de encaminhar também favoravelmente a essa audiência que nós vamos, inclusive, marcar para amanhã pela importância, pelo grau de tensionamento que existe sobre esse assunto. E eu queria que, na presença da nossa presidente do sindicato das empresas de vistoria, eu concordo muito com o que disse o deputado Luizinho. Essa luta foi uma luta da casa. Eu fui à secretária de planejamento várias vezes, o deputado Bechir também, depois com o Luizinho, Roberto, Rodrigo, tantos aqui, Cleiton, professor Cleiton, todos empenhados em resolver essa questão do credenciamento dessas empresas. E eu acho que isso está pior do que um parto, porque o negócio vem em uma luta, se tornou um verdadeiro calvário para as empresas de vistoria. Nós tivemos aí, eu conheço pessoas que estão pagando aluguel há mais de um ano, um ano eles alugaram, porque acreditaram naquela fala do governo de que as empresas seriam credenciadas rapidamente, mas depois nós observamos que não era uma má intenção do governo. Na verdade, o governo não se preparou adequadamente, não existia orçamento para que ele pudesse arcar com as outras despesas, que eram aquilo que era arrecadado pelas vistorias no Estado, eram usadas em outras áreas do governo, esse dinheiro arrecadado, e ficaria sem essa arrecadação, mas as despesas continuariam, então teria que se achar uma solução. eu acho que eles não sabiam do tamanho do fundo do poço dessa proposta, que era boa, que era melhorar o serviço de vistorias no Estado, acabar com aquelas filas intermináveis no Detran, e no final houve uma grande negociação envolvendo aqui a Assembleia, os deputados que estavam mais nessa luta toda, e chegou a ser um consenso, só que agora nós temos que fazer valer, o Detran continua fazendo as vistorias também, agora mudou, a SET, continua, o sistema randômico, que seria como das clínicas, que a distribuição equitativa, que vai em uma outra empresa e assim por diante, não está funcionando, ou seja, tem algumas empresas fazendo muitas vistorias por dia e outras quase que nenhuma, ou seja, não há equidade nisso, o sistema não está funcionando. Então, portanto, nós temos que acelerar esse processo e nada melhor do que nós ouvirmos as empresas, ouvirmos o governo, aqueles que estão envolvidos, para daqui amanhã na audiência pública nós possamos dar a nossa contribuição à Assembleia para que esse sistema deixe tranquilo todos aqueles que acreditaram tanto na palavra do governo quanto no empenho da Assembleia e possam realmente funcionar. melhorando, dando emprego para esse pessoal que já está tudo contratado, com a certeza poderão receber seus salários e assim por diante. Com a palavra, deputado Roberto Andrade. Presidentes, colegas da Comissão de Administração Pública, é muito importante o que o Leonid falou, nós estamos aqui, deputado Luizinho, deputado Sargento Rodrigues, Beatriz, professor Cleito, Rodrigo, no apelo das empresas, mas eu sempre gosto de lembrar do serviço que é muito mal prestado pelo Detran, essa questão das vistorias. Então, também, principalmente, e principalmente, nós estamos aqui defendendo os interesses dos milhares, dos milhões de proprietários de veículos que passam verdadeiro suplício quando tem que fazer uma vistoria do seu carro. E nós temos certeza absoluta que o consumidor, que o mineiro que compra um carro, que vende um carro, ele vai ser muito melhor atendido. Então, nós temos também que focar nas nossas discussões a melhoria do serviço prestado pelas empresas para o consumidor de veículos, para as pessoas que negociam um carro. Às vezes, a pessoa tem que, meia-noite, tem que entrar no sistema e esperar para poder credenciar, são tantos carros só por dia que o Detran faz, é um serviço pessimamente prestado hoje pelo serviço do Detran. Então, lembrar sempre que nós também estamos aqui, as empresas investiram, como o Leonid falou, como o Luizinho falou, mas lembrar sempre que nós estamos aqui trabalhando para que a população mineira que vende seus carros vão ter um serviço excepcionalmente melhor, eu tenho certeza. É isso, presidente. Portanto, em votação. Presente, pela ordem. Pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Professor Luizinho. A política é a ciência da ciência e ela é capaz de resolver tudo aquilo que nós precisamos quando o tecnicismo, às vezes, acerbado ou vesgo ou obscuro ou não encontra o caminho. Então, nesse sentido, vossa excelência tem absoluta razão. mas, neste caso específico, nós estamos lidando com a administração pública. E o primeiro princípio da administração pública chama-se legalidade. Por isso que nós insistimos tanto para cercar na lei. Se ele vetasse, tudo bem, mas nós tínhamos que insistir na lei e deixassem eles dizer o não para a Assembleia, porque, como disse ontem, na abertura dos trabalhos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o Executivo não é dono do orçamento. O Parlamento tem direito de emendar, substituir, alterar, e ele usou a seguinte expressão, porque somos nós que visitamos os mais longínquos municípios. Então, jamais, enquanto presidente, eu deixarei o Executivo entender que ele é dono do orçamento. Eu estou fazendo esse paralelo porque, quando a gente cerca de cuidados no intuito de aperfeiçoar, se ele veta, o ônus do veto ficaria com ele. Mas é óbvio que isso aqui está servindo de lição para todos nós, mais uma vez, porque o que nós estávamos propondo não tinha nada demais, o que o professor está propondo não tinha nada demais, não tinha vice-iniciativa, não tinha impacto financeiro, a gente só estava tentando, cercar de cuidado para que o Executivo não fizesse isso. Mas o princípio chama-se legalidade, legalidade é a lei. Para encaminhar... Para encaminhar, deputado professor Cleito. Presidente, eu vou ser bem breve, porque eu também acompanhei muito de perto todo esse processo, desde a primeira audiência pública que nós fizemos nessa comissão, e também recebi muitas pessoas, muitos empresários no gabinete regional, em Varginha, de todo o sul de Minas, pessoas angustiadas, pessoas que tinham ali comprometido, deputado Sargento Rodrigues, até mesmo seu patrimônio, acreditando num investimento que vislumbraram, que seria um investimento para dar sustentação às suas famílias, para dar sustentação também para os seus sonhos, para os seus projetos, e, de repente, caíram, literalmente, no conto do vigário, por duas vezes. A primeira, porque nós tivemos, por parte desse governo, uma morosidade em resolver o problema que a Assembleia Legislativa teve um papel fundamental. Mas, da mesma forma, deputado Sargento Rodrigues, quando V. Exª, com a sua assessoria legislativa, percebeu algumas lacunas, nós também, no gabinete, percebemos que era importante construirmos algumas amarras para que não estivéssemos, nesse momento, lidando novamente com o sentimento das pessoas, com a angústia das mesmas, e também por conta de uma questão simples. Esse processo vivido por Minas Gerais foi um processo experimentado em outros estados. E aquilo que deu errado em outros estados nós não queríamos, deputado Rodrigo Lopes, que fosse reproduzido aqui. Quando estávamos naquele processo de discussão, eu percebi ali, deputado Leonidio Bolsas, presidente dessa comissão, que muitos desses pequenos empresários poderiam ser engolidos e ser massacrados pelos interesses daqueles que se acham são hoje os proprietários do Estado e que têm utilizado do mesmo para fazerem negócios e para massacrarem os pequenos e se apropriarem desses espaços. Nós tínhamos, por exemplo, aqui uma denúncia muito grave de alguns despachantes pelo Estado de que um famoso empresário aqui, que a gente não precisa nem tocar no nome dele, porque todo mundo sabe quem é, ele era proprietário de 60 ECVs e já estava com não sei quantos galpões para construir pátio e já tinha, inclusive, traçado um projeto de monopolizar essas vistorias no Estado. Eu também fiz esse alerta, deputado Sargento Rodrigues, a Natália vai se lembrar, aqui no cafezinho eu fiz questão de dizer, olha, eu vou retirar as minhas emendas, mas, depois, vocês que estão confiando nesse governo vão ver que se trata de um governo sem palavra, que as pessoas que estão à frente do mesmo não têm o mínimo de escrúpulo de voltar atrás na sua palavra, e é por isso que eu continuo aqui afirmando que o parlamento é o espaço de legislação de amarras através da legalidade daquilo que a lei nos dá. E, naquele momento, o apelo de vocês, Natália, era tão forte que passaria tranquilamente qualquer emenda nessa casa, qualquer emenda passaria aqui. Naquele momento, todo mundo votaria a favor de qualquer processo, mas é bom para a gente aprender. Estamos diante aqui, deputada Beatriz Serqueira, novamente, de um governo sem palavra, porque, no final do ano passado, nós aprovamos uma importante emenda que resolve, soluciona um problema que é um problema crônico em ano eleitoral, quando se compromete na área da saúde os lares de idosos, os hospitais filantrópicos, as APAES, e aí nós temos uma iniciativa de um parlamentar que é capitaneado por toda a casa e, de repente, nós somos surpreendidos com a advocacia geral do Estado entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade para impedir que essa emenda que foi promulgada na Assembleia Legislativa e que, de certa forma, pode ajudar em muitos esses espaços, deputado Rodrigo Lopes, são espaços caros para toda a sociedade, pode ser impedido de nós destinarmos as nossas emendas. Então, mais uma vez, eu repito, estamos diante de um governo que não sustenta nada e amanhã, ou o dia que for convocado essa audiência, espero que seja o mais rápido possível, nós vamos ouvir o governo, mas eu confesso que, de hoje até essa audiência, nós vamos nos debruçar sobre a realização para haver a possibilidade de apresentarmos um outro projeto de lei que possa construir essas amarras, porque decreto desse governo e nada é a mesma coisa. Obrigado, presidente. Para encaminhar, senhor presidente. A palavra, deputado Rodrigo Lopes. Caros colegas aqui, deputados, acompanho essa comissão de administração pública, uma alegria poder retomar os nossos trabalhos no ano de 2024, e certamente um tema importante, esse tema das empresas de inspeção veicular, ele antecede essa legislatura. Nós chegamos no ano de 2023 para votar uma PEC da desvinculação do Detran, que nós votamos, no entanto, no ano de 2022, já havia sido feito diversos procedimentos, com decreto, com portaria, com resolução, para que efetuasse o credenciamento das empresas de inspeção veicular. E aí, eu me questiono, a advocacia geral do Estado, ela é tão ágil para vetar o que o parlamento propõe? Mas será que ela não analisou que antes de propor e de emitir esses decretos, de criar essa expectativa com a população, tinha que aprovar a primeira emenda constitucional, depois tinha que ter uma lei estadual, ou seja, colocou, como dito lá no sul de Minas, colocou o carro na frente dos bois, tratou de uma questão de expectativa do nosso empresário que vendeu tudo o que tem, muitas vezes, para investir nesse negócio e, ao final, começa-se a trazer questões de legislação. Beleza, mas tudo isso foi feito um pacto pelo presidente, o projeto tramitou em regime de urgência, houve o empenho das comissões e tudo aconteceu dentro desse parlamento com a maior celeridade possível, para que isso efetivamente chegasse ao desfecho final, que aí era um prazo, por fim, chegou lá no começo de dezembro, aí virou 15 de dezembro, efetivamente começou o processo, mas não da maneira como foi acordada. Se tem uma das coisas que eu mais admiro nesse parlamento mineiro, é a questão, professor Cleito, deputado Leonid, sargento Rodrigues, Roberto Andrade, Beatriz, Luizinho, é a palavra que se cumpre dentro desse parlamento, independente do espectro ideológico, independente da posição política de cada um, há uma questão de palavra que é muito cara nesse parlamento. E, lamentavelmente, por fatos como esse que aconteceu, nós não podemos deixar espaço de regulamentação. O parlamento tem que começar a fazer os projetos de lei se tornarem questões objetivas e sumárias de interpretação, porque tudo aquilo que fica passível de regulamentação, nós somos surpreendidos, lamentavelmente, com situações como essa, que, de fato, não é algo que está sendo criado e que vai depois abrir um edital. Não, foi aberto o edital lá atrás, antes da lei, antes da emenda constitucional, foi aberto, o pessoal se preparou para isso, gente, isso é desumano. Tem gente em depressão, tem gente que teve outro fim trágico por conta disso, tem gente em situação de passar necessidade. A responsabilidade de um ato é muito séria. E nós, dentro desse parlamento, nós temos que vir aqui debater, mas nós precisamos ir também agora para uma questão que vai ser rápida, essa audiência pública, mas nós precisamos ir para uma questão prática, de um projeto de lei, seja lá o que for, buscar o apoio do Ministério Público, da Justiça, porque não pode se delongar mais isso, considerando essa situação a qual os nossos empresários desse setor estão sendo submetidos de algo que foi dado causa pelo governo. Ninguém decidiu abrir uma empresa de inspeção veicular, mas todos aqueles atenderam a edital do próprio governo. Então, é inadmissível isso, tem meu total apoio e a gente segue firme nessa luta. Em votação, requerimentos, senhores deputados e deputadas, que o aprovo, permaneço como se encontram, aprovado. Como houve um acordo para que nós votássemos esses requerimentos, mas eu queria que, porque senão pode passar do momento, e eu não estava aqui antes, não vou colocar em votação, porque é um requerimento de hoje, eu já tinha apresentado o silégio, mas como o assunto é muito, é de ontem e de hoje, então eu queria comentar sobre ele. O tanto que está sendo discutido é sobre as saídinhas de final de ano. Então, hoje houve um movimento no Senado Federal com aprovação nessa terça-feira, dia 6, o projeto de lei que põe fim a saída de temporada de presos em feriados, as chamadas saídinhas permitidas pela lei de execução penal. E também o secretário de Segurança do Estado, Rogério Grego, durante reunião ontem no Ministério Público, fez com que a saídinha estivesse suspensa durante o carnaval. Então, eu estava aqui com o requerimento já que havia apresentado nos silégeis, mas que não vamos colocar em votação, mas na próxima, para uma audiência pública, para que a Assembleia possa debater com as autoridades competentes, tanto do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, os senadores, que estavam aqui conversando com o Sargento Rodrigues, é para que nós possamos discutir isso. E nós precisamos de dados concretos. Por exemplo, quantos desses últimos cinco anos ou dez anos, quantos detentos foram liberados, quantos não retornaram ao presídio depois da saídinha de final de ano, quantos chegaram a cometer algum tipo de crime durante a saída de fim de ano, as saídinhas temporárias. Então, nós temos que debater isso, não pode ser uma ideia única, a sociedade está inflamada discutindo esse assunto e nós não podemos nos abstermos de estar discutindo desse assunto e estarmos inteirados disso para podermos também nos manifestar dentro de parâmetros que nós possamos dar a nossa opinião baseado dentro do conhecimento dos fatos, como eles ocorrem, o que está realmente, o que há de verdade nisso. Inclusive, nós vemos que a sociedade, depois da morte do Dias, Sargento Dias, que foi, inclusive hoje no Senado, inclusive houve uma proposta para que o nome da lei seja Lei Sargento PM Dias, em homenagem ao PM de Minas, que foi assassinado brutalmente numa morte causada por uma pessoa que estava usando desse instituto que é a saídinha de fim de ano. portanto, vamos discutir aqui numa audiência pública em conjunto com a Comissão também de Segurança Pública para que nós possamos conhecer melhor e nos posicionar com firmeza sobre esse assunto. Presidente, coloque votação, é só mais esse requerimento aí. Então, se todos concordarem, por estar muito, todo mundo discutindo, então, está em votação o requerimento. Senhores deputados, com a própria permaneça como se encontram. aprovado. Presidente, só para deixar aqui consignado, eu já havia conversado com o presidente, dois requerimentos já foram aprovados com o mesmo objeto, um de autoria desse deputado e outro do deputado Bruno Engler, também com o mesmo objeto. Então, para a economia processual, assim que nós entrarmos em um acordo numa data, a Comissão de Administração Pública será convidada para que o presidente também possa, de certa forma, participar, até como autor do requerimento, e que a gente consiga fazer uma reunião propositiva, esclarecedora, mas também que a gente possa tratar com o assunto com a seriedade. Da mesma forma, presidente, eu quero informar a vossa excelência que estive aqui durante o recesso na casa, reunindo com os consultores e apresentei o PL 1955, que também terá o nome de Lei Roger Dias. Nós propomos a criação de um cadastro de pessoas, um cadastro para identificar aqueles que agrediram servidores da área da segurança pública, através de, seja agressão física, tentativa de homicídio, ameaça, homicídio, para que eles sejam identificados com a maior rapidez e além do banco de dados, presidente. Nós estamos também colocando no projeto de lei uma comunicação imediata à vara de execução penal ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que não aconteça o que aconteceu com a juíza. E mesmo, a juíza de Rebelião das Neves, mesmo a posição contrária do Ministério Público, ela liberou o cidadão, o bandido, o autor do homicídio, que deu dois tiros na cabeça do sargento Roger Dias, com 29 anos de idade, deixou uma esposa e uma filhinha de cinco meses apenas. Então, nós também apresentamos o projeto de lei. Hoje, ainda vou conversar com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça. o projeto deve passar por lá e pela Comissão de Segurança Pública. Da mesma forma, no momento adequado, nós vamos pedir o apoio dos paros em plenário, porque essa também será batizada como lei Roger Dias. porque nós precisamos identificar aqueles, porque o policial armado de serviço, ele é o último obstáculo do Estado. Então, se você mata um policial de serviço, cumprindo a sua função, que estava armado, você passa por cima de qualquer coisa aqui na face da terra. Então, tive o cuidado, presidente, de tentar construir, já que nós temos aqui uma limitação pela competência, nós não podemos legislar na área penal, processual penal, na execução penal, então, coube aqui legislar no âmbito administrativo. E é isso que nós fizemos na propositura do projeto de lei de 1955 de 2024. Muito obrigado, a vossa excelência, e vamos ajustar a data para a marcação da audiência pública. Portanto, ainda dentro dessa fase, recebemos aqui os requerimentos de comissão 6723-2023, que serão todos votados na próxima reunião. 6733, 6743, 6744, 6748, 6749, 6750, 6751, 6752, 6759, 6760, 6791, 6804, 6809, 6863, 6880, 6917, todos de 2023 e 2024. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os presentes e os senhores parlamentares, convoco-se mesmo para a próxima reunião extraordinária a ser realizada amanhã, dia 7 de fevereiro, às 14h30, com a finalidade de debater os problemas enfrentados pelas empresas credenciadas de vistoria, como falta de transferência integral de serviços de vistoria, distribuição equitativa das demandas, liberação das vistorias móveis e autonomia de agendamento. Determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Muito bem. Presidente, muito obrigado.